Ronaldo, você tem recebido muita reclamação de aluno que não está tendo um bom desenvolvimento com o carro, não está sabendo arrancar, está deixando o carro morrer demais? Ah, sem dúvida, Fabi. E muitas vezes isso é falta de um exercício prévio que a pessoa não fez e agora nas aulas de direção dela, seja em qualquer lugar do Brasil, e às vezes até na hora de exame, o carro fica morrendo porque acaba deixando ela nervosa ou se põe o exame até reprovando. Mas a gente tem solução para isso. Você quer saber qual é? Então, ó, vem com a gente! Fala, galera, muito do canal Leg Trans! Salve, galerinha! Ronaldo, Fabi, com mais esse super vídeo para você. Tem recado para nós hoje, Fabi? Tem, sim! Vou deixar aqui o nosso Instagram, arrobaLegTrans, está recheado de conteúdo bacana lá, galera. A gente está postando vídeo de direção lá também, duas ou três vezes por semana, você liga que tem muita coisa boa. Então, é o seguinte, o aluno fica deixando o carro morrer, é isso? Vamos falar, sim, do basicão. Aquele aluno que pegou na autoescola agora, está entrando ou vai entrar, aí chega lá o instrutor, quer pegar ali a primeira aula com ele, e ele não sabe nada, ele não conhece pedais, não conhece nada. Para ele já é uma dificuldade simplesmente o fato dele ter que acertar o pé ali nos pedais, tanto que ele fica olhando para os pedais, né? Exatamente. Primeiro ele tem que conhecer os pedais, que é acelerador, freio e embreagem, e ainda por cima saber lidar com a função de cada um deles. O que acontece com quem está começando é igual a pessoa que está aprendendo a andar de bicicleta. O que quem está aprendendo a andar de bicicleta faz muito errado? Fica olhando para o pedal? Exato. Só quem está aprendendo a andar de bicicleta, ele fica olhando para a roda da frente ali, né? E ele só consegue apanhar o equilíbrio quando ele olha para a frente, quando ele olha para o horizonte, aí ele começa a apanhar o equilíbrio e desenvolver. Eu e o Fabiano somos feras nisso, nós ensinamos nossos dois filhos gêmeos, né? Andar de bicicleta sem rodinha com uma hora. Foi, foi um intensival, mas conseguimos. Somos instrutores para bicicleta também, né? Essa é boa. Mas pode reparar, você que está começando agora, você tem a manírica olhando muito para os pés. E você precisa desligar isso. O movimento com os pés tem que ser automático. E normalmente, o movimento do pé esquerdo, que vem, mostra lá, Fabi. Vai ser, embreagem, soltou, tirou o pé da embreagem e botou lá do lado de novo. Aqui, alugada. Então vamos lá, vamos supor que durante o seu treinamento lá, você precisou de acionar a embreagem para alguma coisa. Seja para parar o veículo, seja para mudar uma marcha. Então como é que é o movimento, Fabi? Mostra lá. Pisou, fez o que tem que fazer, soltou, pezinho lá do lado esquerdo. Faça isso milhões de vezes. Pode fazer com o carro desligado, dentro da garagem da sua casa, milhões de vezes. Parece uma coisa besta. Vai lá de novo, Fabi. Pezinho lá do lado esquerdo, lá do lado esquerdo. A Fabi vai ajudar a gente, ela vai deixar o pezinho esquerdo no lugar que ele tem que ficar. Ela não vai tirar, não. Porque a gente não está com o carro andando, então ela recolhe o pé, né? Descansa. Descansa. Então vamos simular mesmo, Fabi. O pé tem que ficar sempre lá, do lado do pedal, está vendo? Tem um apoiador lá, quer ver? Mostra para o pessoal o apoiador. Todo carro tem aquele apoiador de pé ali, o pé esquerdo tem que ficar ali. Então vai lá, tirou o pé do apoiador, pisou na embreagem até o fundo. Para pisar, precisa pisar devagar, Fabi? Não, você pode pisar mais rápido na embreagem. E para soltar? Devagar. Então vai lá, soltou, pezinho do lado esquerdo. Mais uma vez, pisa rápido, soltou, devagar, pezinho do lado esquerdo. Mais uma vez, pisa rápido, soltou. O soltou sempre tem aquela meia paradinha, meia altura na embreagem. Faça isso milhões de vezes, isso parece besteira. E faça sem olhar para o pé, olha para frente, olha para qualquer coisa, mas não olha para o pé. Uma sugestão que eu dou, se você for fazer isso dentro de um carro, né? A gente que vai treinar é só memorizando mesmo, mas tem outros que tem a disponibilidade do veículo. Então se posicione corretamente na direção, com as mãos no volante, se possível com um pé apoiado no acelerador ou no freio, tá? Para você fazer essa técnica, com a postura de motorista. Isso vai fazer com que você economize aula, aula prática, porque você já vai levar para a sua aula prática uma técnica memorizada. Presta atenção, isso aqui é resultado de estudo feito inclusive com um psicólogo especializado na área de trânsito. O dirigir, ele é algo automático. Eu, a Fabi, quando a gente vai mudar uma marcha, a gente não pensa que tem que pisar na embreagem, a gente não pensa que tem que pisar rápido, soltar devagar, a gente faz tudo automático, sem perceber. A mesma coisa acontece quando a gente vai dar uma seta, a gente dá a seta sem perceber. Você tem que acostumar a dar a seta, a maioria dos motoristas acostumam a não dar a seta, né? Então eles não dão a seta automaticamente. É, vai carregar isso para verem ter esse mau hábito. Eles nem percebem que não estão dando certo, então você tem que acostumar a fazer o certo. E o que é que eu e esses psicólogos, inclusive tem um aqui que é referência nosso, doutor Elison Mourão, um grande abraço para você, doutor. Ele fala muito sobre isso. O automatizar é fazer repetidas vezes infinitamente. O que é que você está gastando aqui dentro da sua garagem, tirando o pé do negócio lá e pisando na embreagem? Não gasta nada, só se é o tempo. Lembra daquele filme do Karate Kid? O que é que o cara fazia, o SBI Aguilar? Ele mandava pintar para cima e para baixo, direita e esquerda, né? Lixar a sualho. Veja, os movimentos que ele fazia parecia que não tinha nada a ver com a luta que ele ia ter depois, mas o cérebro dele ia acostumar. Gente, é uma coisa chata. É chato você ficar ali centenas, às vezes milhares de vezes fazendo o mesmo movimento. Mas o seu cérebro vai automatizar. E quando você pegar o carro para dirigir de verdade, você vai ver a diferença que você vai fazer. Até porque, eu vou falar por mim, quando eu era nova, eu ficava afoita para botar a mão na massa. Mas eu precisava entender as técnicas. E eu acredito que seja com a maioria das pessoas. Ela está afoita para botar a mão na massa. Até tem gente reclamando assim, ah, eu já estou na quinta, na sexta aula, meu instrutor não fez outra coisa comigo. Mas primeiro você tem que estar pronta aqui para pular para lá. Então a gente tem que aprimorar essas técnicas para economizar a aula e chegar lá sabendo fazer as coisas. E por que o seu instrutor não faz esses exercícios? Porque você mesmo não quer ficar pagando a aula para ficar ali parado, tirando o pé e pisando a embreagem, né? Você quer botar o carro em movimento, levantar voo, não é verdade? Então é isso. Ó, pezinho na embreagem, olha lá Fabi, de novo até o fundo, soltou, do lado esquerdo. E faça isso só em embreagem, só em embreagem, milhões de vezes. Depois você vai fazer com o pé direito, você vai treinar o pé direito. O que o pé direito faz quando a gente está dirigindo, Fabi? O pé direito é no freio e acelerador. Ele sempre vai estar ou no acelerador ou no freio. Raríssimas vezes o seu pé direito vai estar recolhido fazendo nada, raríssimas vezes. 99,99% do tempo o seu pé vai estar no freio ou no acelerador. Na maioria das vezes no acelerador. No acelerador. Então é isso que você vai treinar. Então, olha lá, tira o pé do freio e pisa no acelerador. Pode apertar o acelerador, mesmo com o carro desligado, para você sentir o peso do pedal. E na hora que você voltar o pé para o freio, pisa no freio. Tem uma diferença muito grande do pé do acelerador e do freio para o da embreagem. A embreagem você usa até o fundo. Freio e acelerador não, tá? O acelerador deve ser o quê? Um, dois centímetros. Você vai escutar, ó. À medida que você é pezinho leve no acelerador. Escutar se o carro estiver ligado. É, se o carro estiver ligado, né gente? Ó. Já estou acelerando. Tá vendo, ó. Freiei. Olha lá meu pé, ó. Tirei a folga do freio e parei. Esse tanto que eu pisei no freio aqui é para fazer uma imobilização total. Porque às vezes no trânsito, no dia a dia, é bem mais leve do que isso aqui, ó. É um pedal bem leve. É, e o que é que acontece? Se o carro estiver desligado, você não vai escutar o barulho do motor. Mas sentir o peso do pedal do acelerador, você sente. Já o freio, se o carro estiver desligado, o freio fica duro. Porque a compressão do hidrováculo lá, ela acaba. Então fica duro. Aí acaba não simulando muito bem. Agora presta atenção. Se você for treinar... Deu um trava-língua aqui. Deu. Se você for treinar com o carro ligado, cuidado. Se você não tem prática nenhuma, cuidado com isso. Aqui, ó. A Fabiana não falou, mas o carro está de ponto morto. E tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você acha que está de ponto morto e não está. E freio de mão puxado. Freio de mão está puxado. O recomendável é que você não treine isso na via pública, com o pai, com o irmão, seja lá com quem for. Se for treinar, lá na fazenda, dentro da sua propriedade, no terreirão de café lá, não tem problema. Bota o carro parado, puxa o freio de mão, ponto morto, liga. Aí tudo bem. Porque na via pública não pode. É infração de trânsito e é crime. Fora o risco que você vai expor os outros. Essa técnica que a gente está falando de conhecimento de pedal, dá para você fazer até na garagem da sua casa. Mas de preferência com alguém que tenha conhecimento, que já seja habilitado. Se você for fazer com o carro desligado, você não precisa nem levar a chave. Pode deixar a chave lá e guardar, não está. Vem sozinho, prendendo o carro, sem a chave, não tem problema. Com o carro desligado, não tem problema. Aí não precisa desengrenar a carne nem nada. Porque ele está desligado, não tem problema, tá? E faça isso. Pé no acelerador, aperta o acelerador até no fundo, precisa sentir o peso, a profundidade dele. Pé no freio. Só lembrando que com o carro desligado o freio vai ficar mais duro, então não dá para treinar sem aquela sensibilidade. Então presta atenção nessa dica que eu vou dar aqui agora. Tire um dia para treinar só o pé esquerdo e um outro dia só para treinar o pé direito. Faça milhões de vezes, milhões, tá? Não preocupa não. A mente vai automatizar e isso é ótimo para você. Depois nós vamos gravar um outro vídeo, talvez o próximo vídeo. Para mostrar como é que você vai treinar os dois pés, o esquerdo e o direito simultaneamente. Gostou do vídeo? O que tem que fazer, Fabi? Deixar aquele like especial, compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos, galera. Grande abraço, beijo grande para você e até a próxima. Tchauzinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho